Baixe já o navegador mais rápido, seguro e fácil de usar! O Ópera! Com o incrível recurso Pop Fit, você pode continuar vendo seus vídeos na internet sem se preocupar! Também já vem com o Adblocker embutido! Ou bloqueador de publicidade que deixa o carregamento das páginas até 90% mais rápido! E esse recurso também está disponível para a versão mobile! Todo vídeo grátis, seguro, personalizável e com milhares de extensões! Ele se mantém sincronizado com seus outros aparelhos! Ficando fácil você visitar uma página que você gostou! Se você, como nós, que adora vídeos no YouTube, Opa aí a solução perfeita para você continuar navegando com rapidez, segurança e ainda continuar assistindo seus vídeos! E não baixe já grátis, o Ópera! Irmãos, dão logo as presentes! Pessoas mais inteligentes, burras da terra! Onze! Onde você pode estar! Sabe quem quer ser? É a irmã da netuza! O amigo dele usou o novo método de limpar a vomitada! O raspa... Raspa... No chão! Tiozão, só as cachorras! Vai, tio! Canta! Olha o estado de ouro à cabeça do tio! Olha a cor que tá! Parece um pimentão, ó! Eu já falei! Mordo, não deve nem andar em falar! É muito difícil, velho! O Andal fala um comer bug! Há, 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 há! Prepare-se pra presenciar o momento mais glorioso que o churrasco pode ter! Há, 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 há! Tiozão, há, 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 há! Balanha da vida, destruí o churrasco! Detalhe! Já transformou o churrasco no telório! Ou o maluco em parte do telhado! Há, 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 há! Simplesmente glorioso! No próximo, esquece de me chamar! Há, 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 há! Olha no lance! Conheçam agora o novo aspirador de pão Wi-Fi! Ele não precisa de fio! É só você pegar e ficar limpando poeira! Você tem que ser velho, burro e ignorante! E começar a limpar a loja! É sensacional! Ninguém te ajuda! Você fica com o barro e sai nada! Não tira nem o pó do céu! E o filho da p*** fica vendo! E não ajuda a ver! Há, há, há! Essa é Xena! A raiva da Xena! Ai, Xena! Vai que dá no... A Xena no céu! A Xena caca! Ai, Xena! Não faz sentido não! Se você me deixa comigo rindo do outro! Não! Há, há, há! Mais um clássico Disney! Dumbo absinto! Você foi um elefante, não Beba? Elefante. Vocês se lembram do robô caixa? Agora chegou o robô caixa, venceu 2.0. Ele é muito mais rápido, ele é muito maluco, tá muito madrugado, ele o pai correu o robô e o peça pra porra, tentando não. Robô caixa, compre já o seu. Esse daí ó, é o Arethusobaby, que é a alfabeta da gorda toda aí hoje. Um, dois, três, eita puta da boca! Cheiraia! 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 Que nojo! E esse é o método cheiraia de estar no carro! Ai, buscados! É muito ninja essa mulher, meu! Uma importante que refresca! Ah, refresca xoxota mesmo, né? Uma dádiva dos ninjas! E pra finalizar um toque de mágica, elevador abacadabra! Abacadabra, abacadabra, abacadabra! Tempo daí de baixo, é só a guitarra! Abacadabra! Meu Deus! E não fica por aí! Temos dois algos pra você! Vê que ele bate o braço! Quebra o osso prazo no corpo inteiro! Mas nessa de andar, o produto funciona! Você se mata inteiro, mas vai tomar de baixo! É espetácular! Ele vai abandonar abacadabra, eu quero ir em abacadabra! Vamos tentar, e eu vou embora nesta minha vez com abacadabra! Abacadabra! Irmãos, inscreva-se e dê like e não me deixe ser... Posteio! Tata-ta-ta-ta! Pum! Tata-ta-ta!